E fala, meu Ninja Manja trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal E hoje estou trazendo pra vocês mais um vídeo de Free Fire Isso mesmo, Free Fire E eu estava jogando aqui com o Ninja Manjão, ele não está mais aqui, ele está fazendo umas coisas E agora se eu abrir isso aqui, eu estava platina 2, agora estou platina 3 E eu ganhei essa nova caixinha de loot e dei 2 boiás Agora eu estou muito bom no meu ranking Eu vou comprar essa camisa aqui Comprei a camisinha do astronauta Estou quase completo de astronauta Bom galera, eu vou ir com o Kranicola Vamos jogar mais uma partida com o Andresquad Eu nem sei porque eu estou arrumando meus negócios, eu vou jogar com o Andresquad Com o Andresquad, eu não tenho como pegar item Vamos lá E galera, deixem aí nos comentários se vocês sabem o nome de algum aplicativo que faz live e vídeos Pra eu poder postar live pra vocês já mundiais e vocês entrarem na mesma sala que eu E galera, também quero vocês, que vocês baixem NimoTV Vão lá no meu canal da NimoTV e no canal do Davy Brother Que a gente lança live muitos dias E também a gente tem o nosso canal, o canal é de nós dois A gente tem um canal pra nós dois E um canal é só meu e um canal só dele Não esquece de se inscrever no canal Tocar o sininho, deixar seu like E bora meter bala nesse maluquinho agora aqui Os caras devem estar pra lá Eu vou jogar aqui, ó Aqui em cima Só do Miranda Braitão morreu E aí E aí E aí E aí Corre! Corre! Seu buso amado! Ih, Genilso! E aí, galera, acho que vou morrer. E aí, galera, acho que vou morrer. Boa, galerinha! Vencemos! Vencei na sorte, mas venci. Venci dificilmente, mas venci. Ha! Vou pegar uma parede de gelo, colete a prova de bala. Vou pegar uma parede de gelo pra ninguém dizer que eu não faço nada aqui pela equipe, né? Galera, eu dei bala deles, que tensão. Os caras estavam muito... Tinha muita gente. Barra, eu sou um mito. Pá, mas quatro caras contra eu, eu matei os quatro. Caicão salvou aí. Faleste. 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 Salário na vida. Salário na vida. Salário na vida. Eu compro uma arminha de lanche. Uma... Calicidade personal. Uma... Barra, mas eu sou muito, muito... A save matou dois caras. Um morreu pra minha equipe. Morreu. Boa! Boa! Somos pro players. Boa time. Comprei a W. Paredinha de gelo. Tô bem já. Colete três, a W, MP40, Mirada EX. Mirada EX ou Mirada EX, né? Lá, eu já tô full. Depois, na próxima, eu só vou comprar um capacete. Uma granadinha. A gente vence. Genios. Cadê esse último, cara? Vencemos. Vencemos. Boiá! Boiá, 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 boiá. Boiá, boiá. Ha, ha. Vencemos uma partida. Então, bora para a próxima. Eu volto quando estiver na partida. Falou? Galera, já estamos aqui na outra partida. Então, vamos comprar aqui um gelo. Dá para comprar vários elbas, mas não vou comprar. Comprei um colete, um gelo e deu, eu acho. Ha, ha, ha. É o Gangue Crazy, o El Bruxo e o Jogador que estão jogando comigo. O Gangue Crazy. Crazy! Oitado, Gangue Crazy. Crazy! Derrota na primeira, mas bora para azul. Para as próximas partidas. Eu ia comprar... O que eu ia comprar? Aqui eu vou pegar uma P50. Gelinho. Capa. Cogu. E deu, né? E deu. Vamos lá com o Bruxão. Bruxão para saber jogar. Se eu não apareço assim, eu não. Tururu. Ah! Ai, ela gosta. Meu Deus! Se eles venceram em duas, eles ganham. Então, é melhor eu me preparar. Ah, mas eu estou bem preparado. Peguei uma P40. Agora, vou tomar um pain na cabeça. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso, jogador? Maior bugado de todos. Maior bugado de todos. Só de raiva. Só de raiva. Só de raiva. É, o Bruxão joga bem. Esse mito. Questa, pois está, pois está, pois está. Dão um like no Bruxão. Dão um like no Bruxão. Jogador não merece. Só tem ele vivo. O que? O Gang Kray está aparecendo na vida dele, mas ele está morto. O jogador morreu. Agora, vamos com a cabeça. AWM. Parede de gelo. Bolete de abroço de bala. Capacete. Cogumelo. Mais cogumelo. AWM. Cabeça. Essa é a minha estratégia. Fazer isso aqui, ó. Bum. Vamos queimar roupa deles. Que? Ah, galera Olha isso Perdi Infelizmente Eu perdi nessa Mas infelizmente eu dei boiá em uma Perdi outra Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal, tocar o sininho Não esquece Mesmo de baixar Animo TV Olhar as lives do Ninja Manja E do Davi Brother E dos dois juntos Então, falou E fui